Olá, no vídeo de hoje vou ensinar você a elaborar um mapa mundo como esse, com as coordenadas e as linhas de grades curvas. O primeiro passo é a gente pesquisar os dados que serão necessários, que é um de países e outro do oceano. Para isso você deve pesquisar no seu navegador Natural Earth Data, que é esse site primeiro que aparece. Eu vou fazer depois um vídeo apenas sobre ele, porque tem diversos dados, mas para o vídeo de hoje nós vamos clicar em Downloads. E vamos vir nessa opção de grande escala e clicar em Cultural. A primeira opção que você vai ver é de Países. Você pode clicar nessa opção de Downloads dos Países, que vai baixar o arquivo completo. É um arquivo zipado. Basta que você coloque no seu computador, na pasta adequada, e depois descompacta o arquivo. Ao descompactar vai aparecer uma pasta como essa, essa aqui de Países. Eu só fiz colocar o nome na frente Países, para me lembrar. Vamos clicar com esses arquivos aqui de cima. Esse de baixo não, porque nós vamos criar agora. Voltando lá no site, nós vamos voltar para Downloads. Vamos clicar na opção de Físico. E vamos baixar um arquivo que contém o oceano. Essa opção, em Polígono. Clique em Downloads do oceano. E faça aquele mesmo processo de realizar, baixar, fazer o download, descompactar. E vai ser esse arquivo, dessa forma. Shapefile com todas as suas extensões. Agora você deve abrir um projeto em branco. Eu vou fechar esse que eu acabei de criar. Vai ser um projeto em branco do QGIS. Eu estou utilizando o QGIS 3.16. E você vai inserir todos os arquivos no QGIS, que são o arquivo de Países e o arquivo com o oceano. Clique nessa opção de Gerenciador de Fontes de Dados Livres, na opção de Vetor, e clique nos três pontos. Vamos lá naquelas pastas, Países e Oceano. Insira o arquivo com o final .shp dos países, e depois procure também pelo oceano. Abrir, adicionar e close. Se fizermos as alterações de simbologia e fizermos o mapa, ele não vai ficar com aquele aspecto curvado, porque nós temos que alterar a projeção para que isso aconteça. Você pode alterar de qualquer um dos arquivos, e depois alterar do projeto. Eu vou escolher esse dos países. Clique com o botão direito, exportar, salvar feições como. Nós vamos criar um novo arquivo com a projeção de Robinson. Aqui em SRC você vai clicar nessa opção que tem um globo, e vai digitar no campo Filtro, Robinson. Já vai aparecer aqui embaixo, em Sistema Projetado de Coordenadas, essa opção, que é de Robinson para o Mundo, com EPSG 54030, você vai clicar nele e clicar em OK. Depois clique nos três pontos e salve o arquivo. Eu já tinha criado um arquivo chamado Países Robinson, vou colocar só um nome diferente, projeção. Clicar em salvar e OK. Agora você pode descartar esse arquivo que tinha sido gerado anteriormente, remover. Não se preocupe que isso vai sair, esse erro que aparece aqui. E agora você vai definir o SRC do projeto igual a dessa camada, para que ele fique na projeção de Robinson, porque é por padrão que a gente fica em Coordenadas Geográficas WGS 84. Vamos clicar com o botão direito nos Países, clicar em SRC da camada, e definir o SRC do projeto a partir dessa camada, a camada que a gente criou em Robinson. Foi alterado, veja como é que fica. Fica curvado, sem tantas distorções em áreas de alta latitude. E o nosso oceano, que apesar de não estar em coordenadas projetadas de Robinson, ele também adotou o mesmo SRC, visualmente, o mesmo SRC de países. Como nós estamos apenas representando, não precisa reprojetar o oceano, se você não quiser. Vai ser só ilustrativo. Agora nós vamos fazer alterações na simbologia, para que ele fique visualmente melhor, mais bonito. Vamos clicar duas vezes na opção de Oceano, ou clicar com o botão direito em Nas Propriedades da Camada. Vai em Simbologia, Preenchimento Simples, e aqui em Cor de Preenchimento, coloque um azul claro. Pode ser esse, por exemplo. E em Cor do Traço, um azul mais escuro. Clique OK e veja o que acontece. Vamos colocar o oceano em cima, e os países embaixo, certo? Agora nós vamos fazer alteração nos países. Clica com o botão direito em Propriedades, ou clica duas vezes sobre ele. Os países vão ter cor de preenchimento, eu vou colocar creme, uma cor mais suave, não necessariamente você precisa fazer igual. A cor do traço vai ser um pouco mais, puxando para o cinza, um cinza mais escuro. E aqui em Largura do Traço, eu vou alterar para 0,15, para que ele fique um pouco mais fino. OK. Se você quisesse, poderia baixar lá no Natural Earth Data, um arquivo de gratículas, que vão ter as grades, já para inserir no projeto, sem ter que inserir no compositor de impressão. Mas eu vou mostrar como fazer isso no compositor, que é um pouco mais complicado, mas que você tem um resultado visual melhor. Clique nessa opção de novo compositor de impressão, coloque um nome, eu vou colocar inicialmente mapa mesmo. E aqui nós temos a folha em branco, na qual vamos inserir o mapa. O padrão, ele fica em A4. Você pode depois, se quiser, alterar para A3 ou maior. Agora nós vamos inserir o mapa nessa folha. Clique nessa opção, que é de adicionar mapa. E faça um retângulo ao redor, ao longo de toda essa folha. Clique, arraste e solte. O mapa foi gerado dentro do compositor. Você pode alinhar ele, nessa opção de mover o conteúdo do item. E aqui em escala, é importante que a gente defina uma escala que fique fixa. Fazendo os testes, eu achei que ficou bom, na escala diz 1 para 120 milhões. Então, é 120 mais 6 zeros. Feito isso, você pode ir lá embaixo, nessa opção de fundo, e tirar o fundo. E agora nós vamos fazer uma etapa que é mais importante, que é alterar as grades. Venha, clique, né, em selecionar mover item, depois no mapa, e arraste a barra de rolagem para escolher as grades. Clique no mais, clique na grade 1, depois em modificar a grade. Para que você tenha ao mesmo tempo o mapa, na projeção plana, e as coordenadas em geográfica, que é mais usual, que nós conseguimos interpretar melhor, você tem que vir nessa opção de SRC, e ao invés de usar o SRC do projeto, utilizar um SRC específico. Nesse caso, nós vamos utilizar, em coordenadas geográficas, em WGS84. Se não tiver esse WGS84 aqui, você pode também procurar ele, nessa opção do Globo. Em intervalo, nós vamos inserir, de quantos em quantos graus, nós queremos que seja criada uma grade. Eu vou colocar para o eixo de X, 30, e para o eixo de Y, 25. Vamos usar essa opção de aproximar, para ficar um pouco melhor de visualizar. As grades já foram desenhadas, e veja que elas estão curvadas, e respeitando os limites do mapa, que é importante. Aqui, em estilo da linha, nós vamos clicar, e vamos alterar a cor, para um azul escuro, da mesma forma que fizemos, lá naquela opção, da borda do oceano. Voltando nas propriedades da grade, vamos na opção, de desenhar coordenadas, e aqui em formato, vamos escolher decimal com sufixo. Veja que está com muita coordenada, muitos valores, que dificulta a visualização, mas isso a gente consegue alterar. Em esquerda, nós vamos clicar em Mostre Tudo, e vamos escolher essa opção, que é mostrar apenas a latitude, tanto para a esquerda, quanto para a direita. Mostrar apenas latitude. Aqui na opção, esquerda e direita, nós vamos colocar dentro do quadro, e a direita também, dentro do quadro. Mais embaixo, nós vamos alterar o topo e a base. O topo também vai ser apenas, mostrar apenas uma das coordenadas, mas nesse caso vai ser longitude, e a base também longitude. Ao invés de ele ficar mostrando, em cada grade, cada linha dessa, ele vai mostrar apenas na borda. Veja que ficou com essa repetição de coordenadas, eu acho que é um bug. Se você clicar em mover o conteúdo do item, e mexer um pouco, nessas coordenadas, mexer um pouco no mapa, elas desaparecem. voltando lá, deixa eu só tentar centralizar, sem que apareça aqui. Voltando lá nas grades, a gente pode alterar a precisão de coordenadas, de 3 para 0, e agora o mapa está bem mais limpo. E nessa opção do topo, nós podemos colocar, dentro do quadro, para ver como é que fica, com um pouco melhor, mais condizente com as outras coordenadas, e aqui em base, fora do quadro já está bom. Ele fica, mesmo assim, ele fica dentro do mapa. Se você quiser, pode fazer mais alterações, como alterar a fonte, colocar um buffer, se achar necessário, mas, para mim, já está adequado dessa forma. Finalizado, essas alterações, basta que você exporte, o arquivo da forma que achar melhor. Eu vou exportar aqui, em layout, como imagem, vou escolher, png, e vou colocar, mapa, mundi, robinson, você também pode salvar, se quiser, em svg, e alterar em algum programa, que trabalhe com vetores. Vou clicar em salvar, vou salvar apenas como imagem mesmo. A exportação foi concluída. E aqui está o nosso mapa. Chegamos ao final do vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal, e compartilhar com seus amigos.